E aí galera, beleza? Mano Caco na área para mais um vídeo de War Spear Online Online, né? Online, online E estamos aqui no servidor teste, tá? Vai ser mais um vídeo sem edição Vamos testar aqui os talentos, né? As ramificações dos talentos do Blade Dancer, beleza? Do BD, dançarino da lâmina, né? Vamos lá então, vamos ver aqui, ó Eu estou com esse set aqui quebradaço, tá? Nível 22, 21, 20, tá? Vai ser esse que eu vou usar Então peço desculpas aí, tá? Vai ser um teste meio torto Mas vai ser um teste, vamos lá os talentos Eu já me adiantei aqui Já maximizei tudo Vamos testar aqui esse Blade Dancer, beleza? Hoje os desenvolvedores deixaram os livros, né? De skill a uma moeda milagrosa, né? Até falei ontem, comentei ontem Que eles poderiam ter deixado Por acaso hoje eles deixaram, tá? Então vamos ter todas as skills aí Para usar de acordo com a ramificação Tranquilo? Então vamos lá Já peço que deixe aquele like aí, tá? Que ajuda muito o canal Estamos voltando aí Aos pouquinhos estamos pegando engajamento Então o seu like aí Comentário ajuda muito, beleza? Tamo junto Vamos mudar aqui, ó Para esse aqui, ó Dançando no vento Dançando com o vento Não, no vento, né? Como presas de uma besta selvagem O balançar do dançarino da lâmina Como dançarino Como dançar dos ventos Com a especialização Dançar no vento Corta a mais dura armadura Dos inimigos Como se fosse uma dança infinita Algo assim, tá? Então quer dizer que Com essa especialização aqui Né? O Blade Dancer é bem forte, né? Vamos resumir assim, né? Desculpa aí também pelo meu inglês Quebrado Mas enfim, vamos lá Então nessa ramificação O que temos aqui É especializado A skill Né? Essa skill aqui O efeito dela aumenta em 1% Ela aumenta a recarga, né? Da habilidade, se não me engano E Penetração Tenho que ver isso aí Então vamos ver já já Temos aqui também, ó O do Strike Aumenta o poder da skill É A velocidade de ataque em 2%, tá? A skill aqui aumenta em velocidade de ataque Então vai melhorar ainda mais Mais 2% de velocidade de ataque Isso é ótimo Para quem usa espada com velocidade de ataque, né? Um 7% com velocidade de ataque Ou usam adagas, né? Muito bom É... Temos aqui, ó Sharpness Blade Ahn... Critical Hit 6% Critical Damage Vai 15% Então... É... Vou ter 6% mais chance Né? De dar dano crítico E esse dano crítico Vai dar... Vai dar 15% a mais de poder Né? Muito bom, hein? Muito bom aqui, hein? Tá? Temos também aqui, ó Marca da espada Aumenta o poder de cura Da skill em 0,5% Eu nem sabia que o seu skill curava Quer dizer Eu não jogo do Blade Dancer O Blade Dancer, na verdade É nível 24, tá? Tô querendo trazer nível com ele É... De ver vídeo com ele Só que eu não tô muito especializado Ainda no Blade Dancer Então eu peço desculpas aí Por erros aqui na skill E o talento chave aqui, ó É... Blade Dance Dança da espada, né? Aumenta o dano crítico De alto ataque De acordo com o valor Da força de ataque Né? Com a chance igual Ao dano crítico Nossa! O efeito funciona Não mais frequente Que duas vezes De uma vez A cada dois segundos Então tá, beleza Vamos ver nossos status aqui É... 20% de dano de ataque 23% de precisão 3% de força de dano crítico Você dá de 11% Tal... É... Você pode ver que é bem quebrado Blade Dance Meu Blade Dance, né? Eu não tenho um set Bonitinho Até tem um set Que eu quero trazer vídeo Só que acontece Ele ficou na bolsa E... Não dá pra você mexer na bolsa Aqui, né? No servidor teste Os itens somem, né? Infelizmente Se não ia dar um... Usar aquele set lá bonitinho Ia ficar aí com uns status melhor, né? E dano físico melhor também Mas enfim E defensivo Temos 17 de evasão 10 de aparo 10 de robustez E 9.5 de resistência Beleza Como está aqui Nossas skills Como aquela skill lá Ela é... Ó... Aquela ramificação Ela é voltada Para essa skill aqui Essa daqui E essa Vou tentar deixar as 3 Maximizada, né? As 3 não Mas pelo menos Algumas delas Que eu quero deixar Vamos deixar 3, né? Vamos deixar 3 Porque... É o certo, galera É o certo, é o certo Vamos testar a skill no poder máximo, tá? Vou comprar aqui livro de esquecimento Já vou ter comprado antes, né? Me ter me adiantado Não me adiantei Dei mole Peço desculpas aí mais uma vez É... Livro de esquecimento Aqui Comprar E vamos usar aqui, beleza? Aí, show de boleba Agora vou aqui maximizar Aqui é o aparo, né? Aplica o aparo O aparo mudou, né? Porque eu estudei lá Aplica o aparo Um auxílio aparo no personagem Por 20 segundos O efeito aumenta o parâmetro O aparo em 5.5% É, porque aumentou em 0.5%, né? Então eu vou ficar ali Eu vou até deixá-la ali Um atalho Eu não quero usar poção Tá? Não quero usar poção É... Eu vou deixar a poção aqui Só em caso de emergência, né? Só em caso de emergência Beleza, vamos lá então Vamos botar aqui Vamos botar aparo só de onda Vamos botar... Não, eu vou botar aparo não Vou botar essa aqui Ela é boa Vou botar essa Eu quero bater bastante E vou deixar... Vou deixar no aparo Dois pontos Beleza, agora vamos lá Vou botar nessa daqui Vou deixar lá 3% Vou deixar essa aqui também 3 Que são as skills Da ramificação, tá? Dá pra deixar 4 alguma, hein? Dá pra deixar 2, 4 Vou deixar então Essa aqui recebe auxílio Investida de furacão Por 28 segundos O efeito aumenta em 12% Velocidade de ataque Olha, interessante E 9% de decisão Vai ser essa aqui Com certeza uma E a outra Essa aqui Recebe auxílio Marca da lâmina 14 segundos O efeito restaura 4,5% Da vida máxima do personagem Ah, então vai ser essa aqui Vai ser essa aqui mesmo Beleza, então vamos testar aqui Vamos testar na... Difícil Porque a mística Eu não vou conseguir, né? Minha defesa é baixa Minha defesa é bem quebradão Então vamos lá Deixa eu usar aqui o... Arramentar o meu ataque, né? De 740 De 800 De... Nossa, a época Nível 1 740 Ficou a 767 Então vamos lá Vamos usar essa skill primeiro Vamos ver os status primeiro Como é que fica? Ó, 20, 23, 11 Com essa daqui Essa que eu não aumentei, né? Vai pra 20, 23, 11 Vai pra 15 de penetração E 26 de recarga de habilidade, né? Ela aumenta a penetração E recarga de habilidade Muito bom E a outra é essa aqui, né? Ela aumenta a velocidade de ataque e precisão, ó 28% de velocidade de ataque E a precisão foi pra 35 Caraca Bora lá então, né? Vamos testar aqui Ó, aqui vai aumentar meu HP Conforme o ataque bem sucedido Beleza Caraca O Benidense nem Ó a minha defesa, galera 4K, né? 4K de defesa Pô, será que a difícil Não é difícil o suficiente? Mas tudo bem que eu tenho Tornilho 28, né? Então pode ser que isso faça diferença Ó, vou recuperar o HP aqui, ó Com cada ataque bem sucedido Alto ataque, né? Ó, lembrando que eu não tenho vampirismo, hein? Eu não tenho vampirismo, ó Recuperar 319 de HP A cada ataque bem sucedido Ó, essa ramificação aqui Top, hein? Gostei, hein? Ó, ela é voltada pra Critical Hit Aparo Robustez, né? Caraca Ela é muito boa Ah, ó Poder da lâmina aqui, ó Essa skill favorece também a ela Não vi, né? Então Se eu tivesse mais pontos Na verdade Eu poderia deixar tudo mais 3, né? Vamos deixar tudo mais 3? Vamos A gente é doido Vamos usar aqui um livro Vamos deixar tudo barra 3 aqui, ó Vamos usar aqui nessa Nessa de novo Aqui no Aparo É Ah, vou deixar a marca Poder da lâmina Tudo 3 Agora A ramificação Vai ser bem usada, né? Vou usar aqui, ó Não, essa aqui não Aqui Ó Já vou aumentar mais meu ataque A 822 Agora vai ser rápido, né? Vai ser rápido Agora pra passar nos bichos aqui, ó Ó Papel, né? Papel E olha que eu tô com 7 bem torto Imagina com 7 Com 7 Bom Beleza Vamos testar agora Outra ramificação É Vamos ver aqui Ó Tô todo errado aqui Peço desculpas Mas Por favor Deixa aquele like Que ajuda muito o canal, galera Vamos ver aqui agora Nossa Não sei nem traduzir isso aqui Ah Com essa especialização É O Benidense Pode passar Nossa Nossa Tá Vamos ver Vamos ver que ela é focada, né? Porque eu não entendi muito bem O que tá escrito aqui não Mas enfim Ó Ó Pontaria Dando crítico Tá Ó Aquela skill de novo, ó Ela é Aproveitada aqui Machoal Essa daqui, ó Vortex Blade Aumentar em 6% Dano Galera Vai dar muito dano Essa skill já dá muito dano Quero ver quanto que ela vai dar agora E Strike On slouch Every skill Opa, calma aí, ó Para cada skill Que esteja recarregando Vai aumentar o dano Em 2,5% Para cada Para cada arma equipada Machado de uma mão Ou Espada de uma mão Caramba Então calma aí Vamos testar aqui então Vou usar várias skills Então Vou usar aqui Vou modificar Tá bom Essa configuração Vou deixar essa configuração mesmo Então tá Meu ataque é 822 Vou fazer um teste aqui Vou usar skill Ao aumentar meu ataque É isso Vamos ver Não aumentou não, hein